Tu procuras um ave tão bom Mas que tenho uma história que o final nunca acabe Mas quando revejo e não vejo o nosso único beijo Porque isso hoje já foi muito tarde Mas quando me deito penso no teu jeito Eu me aguento mas sabes também me magoaste Tu seguiste em frente estou tipo doente Mas sabes que a nossa amizade tu estragaste Todos nós pecamos nós somos humanos No rumo da vida ela nos ensinou Quer apaixonar, criar ou matar Não dá para ver o que a vida ocultou Guardamos rancor, levamos com dor Apenas eu rezo o nosso senhor Fala-me amor, meu Deus por favor Pois a minha alma fornece-me dor Entre páginas brancas nada é revelado Entre milhões de sonhos sem estar ao teu lado Entre páginas brancas nada é revelado Entre milhões de sonhos sem estar ao teu lado Quero poder esquecer o teu jeito que tinhas no teu dia a dia Nisso era feliz Naqueles momentos que tu não falavas Me olhavas contigo e eu não era feliz Um livro inteiro, a história de duas pessoas Acabou da forma infeliz Tu piscas os olhos, não olhas Tu lembras aquele momento, aquilo que te fiz Não quero mais mágoas, não quero mais brigas Apenas quero ver aquilo que querias Ter uma amizade, tipo irmandade Às vezes penso, era isso que querias No meio do mundo, muro disto tudo Era sempre aquele que nunca partias Início e final, correu tudo mal No meu lixo vamos ficar como querias Entre páginas brancas nada é revelado Entre milhões de sonhos sem estar ao teu lado Entre páginas brancas nada é revelado Entre milhões de sonhos sem estar ao teu lado Entre milhões de sonhos sem estar ao teu lado Entre milhões de sonhos sem estar ao teu lado